Nesse vídeo aqui, eu estou cortando a rebarba, chama de rebarba né, que é isso aqui, é uma medalha que eu estou fazendo para um amigo meu, de prata, no formato de um pandeiro, e aqui, nós vamos tirando o excesso toda a volta, para fazer essa circunferência. Direitinho. É isso. Valeu, um abraço.